Fala platinata, belê! O dia de hoje é de Gourmet Warriors, um jogo no estilo beat'em up, com 5 fases e muitos personagens para jogar. Gourmet Warriors já está disponível e eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Na PSN esse jogo custa R$ 53,90 e está disponível somente para o PS4. A platina dura 4 horas e antes de irmos aos 28 troféus desse jogo, siga o canal, curte o vídeo e compartilha com os amigos que estão em busca de mais platinas na conta. Gourmet Warriors não tem troféus perdíveis, mas como todo jogo clássico, é cheio de segredos. Pra começar, eu completei o modo campanha na dificuldade mais fácil, mas fique à vontade caso queira ir logo para níveis mais difíceis logo no início e pegar todos os troféus de uma vez. Aqui eu sugiro usar a Bunny, que é o personagem mais poderoso do jogo, principalmente pelo ataque diagonal X, que ela fica invencível por alguns segundos enquanto ataca o inimigo. E aqui começa o primeiro segredo. Para escolher a Bunny e outros personagens secretos, na tela de personagens precisamos segurar L1 e R1 e para escolher a Bunny, vamos apertar X no primeiro caractere do personagem da esquerda. Agora mais um segredo do jogo. Quando for fazer a campanha no difícil e caso você tenha o segundo controle, é possível selecionar o nível exato que queira jogar. No controle 2, você deve segurar L1 e R1 e segurar para a esquerda. Já no controle 1, você vai segurar L1 e R1 e apertar para a direita até escolher o nível desejado. Para o primeiro chefe, você deve escolher o nível 3. Para o segundo chefe, o nível 5. Para o terceiro chefe, o nível 8. Para o quarto chefe, o nível 11. E para o quinto e último chefe, o nível 13. E uma dica, no último chefe, assim que ele usa o poder de te puxar para perto, aperte duas vezes para o lado para correr e fugir desse golpe. Como pode ter percebido, a Bunny não pega comida e outros itens que os inimigos deixam no chão. Portanto, para os troféus de comida, precisamos selecionar, por exemplo, um dos três personagens iniciais que o jogo disponibiliza. Para o troféu de uma refeição que dá 60 pontos de vida, precisamos combinar carnes e vegetais. E a quantidade importa. Quanto mais tiver, mais HP vai dar. E para uma refeição que você perde pontos de vida, iremos utilizar pimenta. Agora, para os troféus de personagem, é importante saber que os troféus não caem na dificuldade mais fácil. Então, ao iniciar a campanha, coloque em SPICE e vamos aprender a escolher todos os personagens, sempre segurando L1 e R1 e apertando X no lugar indicado. O troféu vai cair assim que você completar a primeira sessão do nível, então basta sair e escolher o próximo personagem. E não há nada mais em Gourmet Warriors que seja necessário fazer. Por hoje é isso. Valeu! Falou! E não há nada mais em Gourmet Warriors que seja necessário fazer.